Senhor Presidente, demais membros da mesa, senhores e senhores deputados, imprensa, internautas, três espectadores acompanham por meio da TV Assembleia o nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Senhor Presidente, o projeto de lei número 307 de 2020, apresentado no ano passado, de nossa autoria, é um projeto de suma importância e ele foi captado com outro projeto nosso, que é o projeto Ouvindo Maranhão. Então, por meio desse projeto, nós percorremos o Estado do Maranhão, os bairros em São Luís, percorremos a cidade do Estado do Maranhão, ouvindo a população, ouvindo as pessoas, e captamos essa demanda. E ao captar essa demanda, levamos essa demanda também ao Ministério Público, à promotoria do idoso, que tem à sua frente o doutor Augusto Coutrinho. E aí levamos essas informações, esses relatos, esses dados, e apresentamos o projeto de lei, que é do combate aos golpes financeiros praticados contra idosos. E é muito mais comum do que se imagina. É muito mais usual do que se imagina. Infelizmente, algumas pessoas se aproveitam dos seus pais, das suas mães, dos seus avós, das suas tias, dos seus tios, e passam a utilizar os cartões de benefício dos idosos. Inclusive contraindo empréstimos, sacando dinheiro na boca do caixa, e muitas das vezes o idoso não tem nenhum contato, muitas das vezes o idoso não tem nenhum conhecimento, muitas das vezes o idoso fica simplesmente perdido, sem saber o que está acontecendo. E é por isso que ao captar essa demanda, ao ouvir esse anseio da população, ao ouvir idosos, uma idosa de 85 anos, a dona Raimunda, uma idosa de 82 anos, a dona Bernadette, deputado Hélito, tem como a Assembleia Legislativa fazer alguma coisa, apresentar alguma sugestão? E ela disse, eu não sei como vocês poderiam fazer, mas para tentar ajudar a gente, que somos vítimas de golpes financeiros, e esses golpes são praticados por muitas vezes parentes nossos, pessoas melhores da gente. E aí tem um segundo momento do golpe, que as pessoas ligam para os idosos, ligam para a casa dos idosos, ligam para o celular do idoso, e aí oferecendo multos e fundos, oferecendo empréstimo consignado, oferecendo alguns benefícios, e metendo a mão na aposentadoria, metendo a mão no benefício do idoso. Então, um projeto de suma importância, um projeto que teve a relatoria do deputado Dr. Iglesias, Dr. Iglesias, muito obrigado pela relatoria e pela aprovação na CCJ, e um projeto de suma importância para o Estado do Maranhão, para os nossos idosos, e saibam que é muito mais usual, é muito mais comum do que a gente imagina. Então, com esse projeto, a gente vai dar, pelo menos, uma atenção aos nossos idosos, e o arcabouço jurídico, para que o Ministério Público, para que a família, para que as pessoas próximas, possam ajuizar a ação, caso necessário. Então, o projeto de lei, nº 307, 2020, de nossa autoria, que dispõe sobre a campanha de combate aos golpes financeiros praticados contra idosos no Estado do Maranhão. Então, solicitamos a compreensão, a benevolência de todos, para que tenhamos esse projeto aprovado e seja sancionado pelo Governo do Estado do Maranhão, em defesa dos idosos do Estado do Maranhão. E, mais uma vez, essa demanda, essa solicitação, foi captada, por meio do nosso projeto, Ouvindo o Maranhão. Que Deus abençoe a todos.